Por volta das 14h15 este domingo, a colisão entre estes dois veículos foi registrado. O acidente foi na Avenida Tupi, próximo ao Trevo da Patrolinha, zona sul de Pato Braco. Envolveram-se um Fiesta e um Santana. Com um forte impacto da batida, duas pessoas ficaram feridas. Uma jovem que estava no Fiesta sofreu ferimentos mais graves e foi encaminhada a casa hospitalar pelo corpo de bombeiros. No Santana, uma pessoa sofreu alguns ferimentos. Foi socorrida pelo SAMU. Moradores relatam que no local muitos veículos passam em alta velocidade e pedem algum dispositivo capaz de fazer com que os motoristas reduzam a velocidade neste local.